Música Olá amigos, estamos começando mais um programa aqui diretamente de Orlando E na pauta de hoje, vocês vão se encantar, nós fomos à praia Isso mesmo, eu quero mostrar Coco Beach pra vocês Também quero mostrar nossa aventura nos Everglades Nós fizemos um passeio com Air Boat Nós também fomos ver um jogo de futebol Orlando City Você acompanha junto conosco E nós viemos na ESPN Complexo Disney pra conversarmos com o campeão O maratonista que venceu a última maratona de Disney Tudo isso e muito mais no programa de hoje Música Amigos, nós estamos no ESPN Complexo Disney Nesse espaço maravilhoso dedicado ao esporte Por que nós escolhemos esse cenário? Pra conversarmos com um dos mais importantes atletas brasileiros O maratonista Fredson Costa Tudo bem, Fredson? Tudo bem, sim, é um prazer estar falando com você Por que nós escolhemos esse espaço? Pra que o nosso atleta se sinta em casa E ele realmente nos trouxe pra cá Pra que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito da sua trajetória De suas vitórias, de suas conquistas Mas assim, no espaço que... Bom, aqui é onde você passa a maior parte do tempo Com certeza, aqui vocês estão na minha casa Aqui tá na minha casa, é onde eu passo a maior parte do tempo É o meu local de trabalho E eu amo muito tudo isso aqui Me conta, como é que foi esse início do... Um menino no interior da Bahia Tinha um sonho Sim, é uma história muito longa, mas é isso Eu sou... Nasci de Riachão Jacuípe, interior da Bahia É um garoto sonhador, né? Sempre gostei de... De correr De... Eu morava na pequena fazenda do meu avô Lidava com os animais E... Enfim, quando eu descobri o atletismo Sabia o que significava atletismo Correr, ganhar troféu, medalhas, né? Aparecer na TV, enfim Eu alimentei esse sonho de ser um grande campeão E... E fui lutando até hoje A distância da casa dele até a escola Eram nove quilômetros E como é que você ia com o seu chinelinho? Sim, era exatamente isso Eu ia nove quilômetros andando Voltava a nove E na volta eu voltava correndo Geralmente no final da aula Já vinha com bastante fome Queria chegar logo em casa Aí acelerava Acelerava E tirava o chinelo, né? Colocava assim na mão Os dois chinelos E vinha correndo De pé descalço E economizava o chinelo também Porque naquela época não era fácil E a gente tentava economizar o máximo Pra durar o máximo possível O chinelinho dele Agora você vê A partir daí Ele foi começando a desenvolver E descobrir essa habilidade E mais do que um talento Eu acho que uma paixão Daí você veio pra São Paulo Porque tinha um tio que morava em São Paulo E você com aquele sonho Vou pra São Paulo Vou conhecer a cidade grande Aí você pegou um ônibus e chegou Mas você chegou na cidade grande? Viu os arranha-céus? Não Quando eu cheguei aqui Falei, cadê os prédios? Eu vim morar em interior de São Paulo Vim morar em Piedade E um pouquinho diferente da cidade Onde eu morava em Riachão Porque Riachão é tudo plano, né? E Piedade não Tem muita subida e descida, né? Então era muito difícil Tive que ir pra escola Estudava à noite Ficava uns oito quilômetros Eu ia a pé E voltava a pé também E na volta voltava Com mais medo Voltava correndo Aí você corria mesmo Tinha que correr E tudo isso Você vê como foi Desenvolvendo sua habilidade Foi mostrando pra você O quanto você tinha De energia E tinha de capacidade Porque ser um maratonista Não é uma modalidade fácil Exige muito do corpo E como é que você daí Começou a realmente competir? Eu trabalhava na lavoura também Com os japoneses Grupo de japoneses E eles tem uma associação em piedade Caicã Eles realizavam a prova por ano Que era Corrida da Cerejeira Uma prova de três quilômetros E eu participei em 1997 Pela primeira vez De lá pra cá Eu sempre continuei sonhando E continuo até hoje sonhando Em ser um grande campeão Graças a Deus Eu já tive a participação Na maratona de Berlim Uma maratona gigantesca Maravilhosa Maratona de Roterdã Na Holanda Já fiquei uma temporada lá Uns 25 dias Quase um mês Maratona de Buenos Aires Maratona da Disney Tenho seis participações Duas eu fui vice Quatro eu fui campeão Maratona de São Paulo Maratona Internacional de Porto Alegre É a maratona mais antiga do Brasil Tem muita gente que não sabe Mas é a mais antiga Uma maratona maravilhosa internacional E também já tive participação No Mundial Master Que foi realizado pela primeira vez Em Porto Alegre também Ganhei quatro medalhas lá Onde ele vai? Não importa Europa, Estados Unidos, Brasil Mas ele sempre leva com ele Essa paixão pelo esporte E o nome do Brasil E principalmente Os logos Dos tão importantes Patrocinadores Porque sem patrocínio Puxa vida O atleta não consegue Você Como qualquer outro atleta Você depende dos patrocinadores Sem dúvida Eu apenas sou mais um Sem os patrocinadores Eu acho que seria quase impossível Realizar esse sonho Os meus patrocinadores Fazem o meu sonho Se tornar realidade Então sou muito grato a eles E as empresas Que levantam a bandeira do esporte Que carregam a bandeira do esporte Que apoiam o esporte Muito obrigado E sou apenas mais um Então é fundamental Você que é empresário Quer ver o logo Da sua empresa Associada Aqui também Fazendo Tendo essa grande exposição No peito de um campeão Por que não? Ah, seria o máximo Porque você tem Projetos futuros Importantíssimos aí Me fala um pouquinho Trabalhar duro Para baixar minha marca Na maratona E estar participando Das grandes maratonas Como agora Vou correr em outubro Maratona de Chicago E sonho também Em 2016 O ano que vem As Olimpíadas no Brasil Quero muito Quero trabalhar duro Para poder representar o Brasil Em casa Vai ser muito importante Para mim Para minha carreira Para meus patrocinadores também Você hoje Você hoje mora nos Estados Unidos Hoje você treina nos Estados Unidos Como é que ficou a sua vida? Estou muito feliz de estar aqui Treinando no Complexo ESPN Com todos os amigos que eu tenho aqui Atletas Olímpicos Como David Oliver Duai Thomas Lachal Merit Isso muito grato A Deus E aos patrocinadores E aos meus fãs também Que torcem por mim Muito obrigado De coração Você tem milhares De fãs no Brasil Torcendo Milhares de fãs Aqui nos Estados Unidos Porque realmente Eles tem todo um respeito Um carinho muito grande Pelos atletas Mas só para saber Não é fácil A opção de ser um atleta E de estar fora do seu país Porque a família dele Deixou São dois filhos Estão no Brasil Ele está aqui Sozinho Mas Para vocês verem O sacrifício Que é a vida de atleta Mas quando se tem Pura paixão Por esse ofício Que ele escolheu Eu acho que Tudo vale a pena Tudo que eu passei De dificuldade Eu não quero que nenhum Outro atleta passe É claro que não é fácil Eu acho que a maior dificuldade Já basta o nosso dia a dia Trabalho Mas eu quero sim Ser um coach no futuro Poder contribuir Com as crianças Com as pessoas E falar que Qualquer um é capaz De chegar onde quiser Basta ser uma pessoa humilde Ter muita fé Ter disciplina E quero muito trabalhar Com projetos sociais Com crianças E quero ser um bom coach No futuro Quero contribuir E eu gostaria de falar Que o esporte é isso O esporte agrega O esporte transforma a vida O esporte realiza sonhos E Eu acreditei no esporte O que sou O que tenho Eu agradeço a Deus E ao esporte Que proporcionou Tudo isso para mim Para mim Para meus filhos Para minha família Hoje minha família Hoje já conhece Os Estados Unidos Tem vários amigos aqui Tudo isso foi porque Eu acreditei no esporte E agradeço ao esporte E agradeço ao esporte Nós é que agradecemos a você Um brasileiro Que enche Todo o coração Verde e amarelo De muito orgulho Campeão Maratonista Fredson Costa Música 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 Se inscreva no canal Este é o Artegon Um mercado recém-inaugurado aqui na International Drive Mas que vem com uma proposta diferente Um mercado indoor Ou seja, para você conhecer todas as novidades Os produtos, o artesanato dos artistas locais Mas num ambiente totalmente refrigerado Confortável E oferecendo diversas opções Vamos visitar? Como vocês estão vendo, são prateleiras e prateleiras Uma infinidade Agora, como saber, como identificar, né? Qual a intensidade desta pimenta? Então aqui tem um painel Isso é super explicativo Para ter uma ideia Os pimentões, eles são zero Dentro deste conceito de Scoville E aí vai indo São diversas pimentas Então a gente tem aqui Pimenta chili tem 15 mil Imagina Pimentão zero Essa tem 15 mil A pimenta caiana tem 30 mil A jalapeno varia de 2.500 até 8 mil E tem a Trinidad Moruga Scorpion Que chega a 2 milhões Só que aqui eles tem uma especial Que tem 3 milhões Dentro da pontuação Dentro deste termômetro Quer dizer, é uma gotinha E já pega fogo Loucura E é uma bomba, literalmente E você pode comprar assim Nesse formatinho de granada Ou levar só o refil Esse refil aqui tem aqui dentro As pessoas gostam, né? Porque daí já põe assim como um demonstrador E tá super apropriado Agora, meninas Aqui também a gente encontra O famoso spray de pimenta E o melhor é que aqui você pode ir provando as pimentas Até você decidir qual é que agrada mais ao seu paladar E olha o que é a criatividade Nesse espaço aqui nós encontramos Todas essas bijuterias confeccionadas A partir de sementes, cascas, grãos de café Essa que eu estou usando Ela foi feita com a pele da laranja Como essa daqui Pele da laranja, semente de açaí E olha o resultado final Olha só essas peças confeccionadas A partir de semente de melão E essas com grãos de café These fishes in the sea They're staring at me Oh, 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 oh A wet world aches for a beat of a drum Oh, oh, oh If I could find a way To see this sight I'd run away To some fortune That I, I should have found Right now I'm waiting for this costume To come down Come down Out of the blue I'm coming up now Coming up now Out of the blue E também com a entrada diretamente do Artegon A loja Bass Pro Shops Que é um verdadeiro shopping center Para os apreciadores dos esportes ao ar livre Só que isso eu mostro na nossa próxima matéria Bom tempo ao Fabinho Para você que busca móveis de alto padrão Projetos personalizados Para a sua cozinha No estilo moderno ou clássico Para o home theater Dormitórios Closets Home office Um design exclusivo São mais de 180 opções em acabamentos Para deixar seu espaço do seu jeito Simplesmente único Assim como você Os mais modernos conceitos em decoração Onde qualidade e elegância Estão presentes em cada móvel E em cada detalhe Que irá compor seu ambiente Você vai se surpreender Com o excelente resultado final Bom tempo ao Fabinho Espaços únicos Possibilidades infinitas Música 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 Amigos nós estamos em Cocoa Beach Aqui na Flórida É a praia mais próxima de Orlando E uma excelente opção Para você vir com a sua família E curtir uma prainha Claro Entre a visita de um parque E outro Música 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 Só para você ter uma ideia São 95 quilômetros de distância De Orlando De Orlando para cá Você vai pegar uma única estrada E em um pouquinho menos de uma hora Pronto Você já vai estar em Cocoa Beach A praia Ela tem cerca de 10 quilômetros E é o ideal Para você curtir Passar o dia Com a sua família Ou se você também gosta De caminhar pela areia Caminhar pela beira da água Ai é muito bom E ela sempre agrada A quem quer Sossego Porém Ela muda De uma extensão A outra Isso mesmo Aqui no canto esquerdo Na área do pier E que também é considerado Paraíso dos surfistas E é também O ideal Para os admiradores Dos surfistas Que podem assistir tudo E sem sequer Molhar os pés Música O Cocoa Beach Pier É um dos pontos Mais frequentados Aqui na praia Ele foi fundado Em 1962 E ele tem cerca De 200 pilares Sustentando este pier E o mais interessante É que a reunião De comércios De restaurantes E bares Que a gente vê Neste pier Realmente é Um show Música E Cocoa Beach Também se orgulha De ser A terra natal Do surfista Campeão Kelly Slater Música E o assunto surf Aqui é levado Muito a sério Tanto que Cocoa Beach Sedia a maior E mais famosa Loja de surfwear A Ron John E ela fica aberta 24 horas por dia E com inúmeras opções Em biquínis Em biquínis Camisetas Bermudas de surf Das marcas mais famosas Do mundo Música E muitos Muitos souvenirs Gente É simplesmente impossível Resistir E não sair Com alguma lembrancinha Música Ok Mas aí você não quer comprar nada Quero apenas se divertir Pegar umas ondas Então olha que dica bacana Que eu vou te dar Você pode alugar Todo esse equipamento Aqui no Ron John Beach Rentals Música É muito interessante Que você pode alugar Qualquer equipamento necessário Seja prancha Kayak Bodyboard E ainda curtir Um museu Que conta um pouquinho Sobre a história Do surf Aqui na região Música E além de várias opções No sol E na praia Coco Beach oferece Várias outras Possibilidades Para você se divertir Como Pescaria em alto mar E também Eco-aventura Em passeios Com caiaque Ou de barco Para chegar bem perto Da incrível Vida selvagem Da Flórida Isso claro Sem contar Que você estará Na costa espacial Ou seja Não pode deixar De conhecer o extraordinário Kennedy Space Center Visitor Complex E quem sabe Ver o lançamento De um foguete Ou de um ônibus espacial Coco Beach Está situada Há poucos minutos Do porto da Flórida E este é o porto Que mais cresce Port Canaveral Onde você pode embarcar Em cruzeiros incríveis Com a Disney Cruise Line Carnival E Royal Caribbean Cruise Lines Tudo isso E muito mais Aqui na Flórida Aqui na Flórida E meus amigos A partir de agora Vocês vêm comigo Nós vamos juntos Fazer um passeio Por paisagens raras Intocadas E realmente É um mergulho Na natureza Nós vamos fazer Esse passeio De Air Boat Uma experiência Que vocês têm que viver Quando vierem visitar Kissimmee Quem vai nos levar Para esse maravilhoso passeio Já está a bordo É o meu capitão É o meu capitão Capitão Wayne E como nós vamos Literalmente Voar Neste passeio O motor Ele chega a 45 km por hora Claro que sempre Com muito ruído Então nós vamos usar Este headphone Para nos proteger Vamos lá Você é meu convidado Vem comigo Porque nós vamos curtir Esta natureza Maravilhosa Vamos juntos E agora nós vamos Conversar com o treinador De jacarés O treinador Pete 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 O que é o nome De esta linda Beauty Este é Fluffy O aligatr É homem ou mulher? Este é um aligatr Femal E nos diga Quanto é Ela é Ela é apenas 2,5 anos E ela é apenas Uma pequena Toda Ela vai chegar De 40 a 60 anos Em sua vida Boa Posso Eu a segurar? Sim Você pode Ok Então nós temos Uma mão na cabeça E a outra Na mão Oh So light É muito gostoso Dá uma olhada Esta é uma experiência Que você também vai viver Aqui logo depois do passeio E eles são tratados Com todo amor Com todo respeito Com todo carinho Ela é uma menina Ela é a Fluffy Very beautiful Very cute É realmente um momento Inesquecível Uma experiência Que você e seus filhos Devem vivenciar E ela é muito macia Oh Você é tão soft É tão soft Sim Muito boa Experiência Obrigado, Pete Você quer pular para ele? Vá e pular Olá Oi Fluffy Pular para trás Olá Good gator Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio Eu adorei dividir essa experiência com vocês E eu reforço o nosso convite Vindo até Kissin Quando você estiver aqui na Flórida Não perca este passeio Vem até o Bug Creek Airboat Rides Você vai viver momentos inesquecíveis Os jacarés estão assim no seu habitat natural Mas não oferece nenhum tipo de risco ao visitante E todos os airboats Eles são conduzidos por capitães Preparados Certificados Pela Guarda Costeira dos Estados Unidos Então você vai viver realmente Uma experiência deliciosa E tudo dentro da mais alta segurança Não perca por nada Eu senti-luz Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E a torcida é simplesmente um capítulo à parte. A vibração que a gente sente aqui é de arrepiar. A vibração que a gente sente aqui é de arrepiar. A vibração que a gente sente aqui é de arrepiar. A vibração que a gente sente aqui é de arrepiar. Tchau. Que delícia estarmos juntos vivendo essa emoção aqui diretamente do Citrus. Bom, nesse jogo, Toronto e Orlando City. O resultado não foi o esperado, afinal foi 2x0 para o Toronto. Mas o Orlando City continua no campeonato. O que eu curti realmente foi ver a energia dessa torcida. Gente, é vibração pura. Muito, muito gostoso, por isso que eu reforço o convite. Estando em Orlando, traga sua família, vem, um ambiente absolutamente seguro. Todos se divertem muito. Como o nosso time Orlando City continua no campeonato, a gente se encontra num próximo jogo. Combinado? Um beijo grande. Tchau, tchau.